I know you said before, you can go with me more You told me it was poor, said you'd show me what's in store I hope it's not for sure, can you hope it's not for sure? Toca! Não bate um chareco não Vai deslocar não Vai passando a posição Toma! 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 Fight! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho